E aí galera, beleza? Aqui é o Thiago e sejam bem-vindos a mais uma gameplay do canal Mega Zero Gamer. Canal focado em gameplays e, cara, tô com medo de desligar o videogame. Quem assistiu o vídeo passado aí vai entender o que eu tô dizendo aqui. Eu vou embalar mais uma parte aqui, cara. 3h40 da manhã. E é isso aí, cara. O olho deu uma melhoradinha, tava mais feio. Eu acho que pegamos um ânimo aqui de ter passado aquele esgordo miserável lá. Também quem assistiu a outra parte vai entender. Quem tá chegando aí e não tá entendendo nada. Assiste a parte passada aí que você vai entender tudo, cara. Um sofrimento desgraçado. Eu achei que não ia dar adeus. O jogo travou. Foi uma festa. No fim das contas, passamos, cara. Eu vou seguir aqui e ver o que vai rolar aqui nessa parte, beleza? Então, cara, se você for novo no canal e estiver assistindo pela primeira vez... Deixa eu colocar um somzinho aqui, né? Beleza, fica melhor. Então, se você for novo no canal e estiver assistindo pela primeira vez, ajuda a nós aí. Seja bem-vindo ao canal e se inscreve. Se pudesse gostar do vídeo também, não se inscreva sem assistir. Assiste o vídeo e se você gostar, chega junto com nós e se inscreve, beleza? É assim que a gente gosta, beleza? Não se inscreve só por se inscrever, não. Assiste aí, se você gostar, chega junto com nós aí, beleza? E também deixa o joinha aí e vamos que vamos, cara. Vamos ver o que vai rolar aí, beleza? Ah, o carro não quis subir a escada, não. Ele sumiu, filho. O carro pulou logo lá em cima, lá e... E é isso aí. Ah, passa embaixo da escada. Ixi. Vamos seguir os corredores ali. Beleza, cara. Velo menos não travou. Não ficou aquele fundo preto horrível. Nossa, eu passei direto aqui sem querer. Sobe, filho. Não é pra subir, não? Não tá. Ah, não é mesmo. É pra atravessar. Ele soltou. Beleza, cara. Beleza. Aqui, mano. Gravou ali. Pelo menos aquela parte dos Gordos Infelizes já foi, né? Porque gravou aqui. É, falecido demais, né? Mas nem eles. Mano, o negócio aqui é sério. Encheu minha vez. Olha isso. Veio todos de uma vez me bater. Olha o belo casco. Estou roubando dois, né? Um socão aí. Vou ficar esperto. Espera aí, mano. Espera aí, mano. Alô. Alô. Maluco, olha o nível. Dá uns contra-ataques pra afastar esses caras de mim. Senão, vai ficar de calcada o negócio. Vem pro choque ainda. Pra complicar nossa vida. Ah, acabou minha barra, né? Malandro! O negócio aqui tá tenso, hein? Acabar não, bicho. Acabar não, bicho. Oi! Tá nóis! Olha a vida que isso foi, mano! Tô vivo aí, achei que eu tinha morrido. Acabar não, cara. Tão de cara que eu matei aí, mano, não acabou. Você tá doido, né, mano? Será que é pra mim ficar lutando? Não é pra mim vazar. Aparentemente, se eu subir ali... Será, será? Será, será? Será, será? Será, será? Acho que é pra mim ir embora, hein? Deixa eu só tentar aqui de algum jeito. Hum... Na verdade, ele não foi embora. Ele não fez isso aqui. Acho que não é pra mim ir embora coisíssimo, não. Eu não vou ficar aqui brigando que nem a mané. Vamos lá, vim. Ah, eu tenho uma vida, cara. Pô, vai. Como vai? Eu tenho uma vida! Você toca essa vida, cara. Eu tomei um golpe dos caras. Você viu a vida que foi? O que foi? Então eu tenho uma vida! Eu tenho uma vida! Eu tenho uma vida! Tô! vamos matar ou não Acabar não, cara Malandro, esse jogo aqui no fim dele, hein O cara tem que ser guerreiro Tá louco, cara Pra que tanto maluco assim? に Já tipo maluco, ele vai caer Ah, mesmo. Tô bom. não tá batendo, bate com os caras aí não, não joguei o negócio não, onde ele jogou, cara? eu não fiz isso ah, o cara me empurrou pra cima do outro ali não é só duvidar se esses caras acabam, cara, que... matar um vem outro, matar um vem outro ele jogou um negócio fora de novo, e agora? é só duvidar isso aqui só ficou esses dois aqui, cara ah, meu Deus do céu, cara, foi muito mais fácil que o outro, mas ainda é o que? você viu o tanto de cara, mano? tá louco o jogo tá querendo o que com a gente agora? vou nessa por que que você não levou o negócio junto com você, cara? subiu na escadinha aí aparentemente é o prédio, né? o cara tá indo ainda bem vixi, meteu a bica no cara e os caras já tão metendo bala, né? não então é parte de arma ou não, né? porque ele tá fazendo tudo só é parte de arma só e aí é já 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 até esqueci o lance que eu tava segurando o o L2, mas o L2 ele mira no nos objetos Aqui não. Beleza! Bom! Ah, não aceitou a TV. Pô, você tá de sacanagem, Betinho. Tá muito bom pra mim aqui, então. Que que é isso? Tem que pegar aqui. Esses caem de meio tranca aí. Ah, virou em ninguém. O cara aqui, pô. Já vi tudo. Vai ser sofrido. Beleza! Vai pra matar. Nem faz questão mesmo. Simplesmente a vida foi... Mas tem que ir na mão, né? Ou tentar o máximo possível. Mais fácil falar do que fazer, né? E se dá meio tranca aí que eu tenho que tomar cuidado, cara. Eu tô nem tímido do cara ainda. Porque eu tava tentando mirar nele, ele mirando no outro lá. Beleza! TDS Tch 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 Não são? Por que não acertou você, cara? Beleza! Passou! Jogador! Passou! Jogador! Caramba! Passou! Jogador! O negócio aqui tá, ó... Tá, passou de parte, mas acho que vai continuar no tirateio, né? É exatamente isso. Tá, doido! Tá, doido! Tinha ficado só um Demetran que é esse outro carinha aqui, mas eu fui muito mal, mas vou passar aqui já. O cara aí, pô, na frente. Ele não mirou no cara aqui não, ó. Como que pôde isso? Vamos ver, já tá difícil pra cara, meu amigo, não faz uma vez. Não, 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 não. Vamos passar por aqui. Eu sou obrigada a correr esse risco. Não tô vendo nada pra acertar esse cara aí. Tinha que chegar aí com mais vida pra passar, né? Caramba, cara. O tanto que eu mirei nesse negócio aqui não foi. Eu errei também, eu acho. Ele não tá mirando não, cara. Simplesmente ele não tá mirando. Agora ele mirou. Mas não acertou, não adiantou nada. Não acertou. Não acertou. Não acertou. E aí, vamos lá. facilidade aqui mas não a verdade é isso agora não quis se esconder você tá doido errou e morreu dá tempo nem de chegar aqui cara a gente vai ser acertado pelo menos o monitor ali os dois atirando ao mesmo tempo como é que eu vou matar isso tá viva ainda Se inscreva no canal. 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 E aí 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 conseguimos aqui dar um combinho médio neles aí eu não aproveitei nada briga boa hein, briga boa de paciência agora tem a 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 ma a a a a Se trombar Se trombar de novo Bater um pouquinho nesse daqui, porque esse aqui tá com mais vida, né? Tá, levei uma voadora. Se trombar também não, né? Tá indo, né? Tá mole agora, né? Tá acabando. Tchau! 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 Se inscreve no canal se você tiver gostado. Deixe o joinha para ajudar. Compartilhe com os amigos aí também que ajuda muito. É muito importante. Ative o sininho para receber as notificações do canal. E comentem aí o que vocês estão achando. Beleza? Deixem sugestões de gameplay aí para cortas da pancadaria. E é nóis galera. Deixa eu ver se vai prosseguir aí. É. Às vezes demora um pouco, mas vai, né? Vamos ver. Aí, ó. Foi. Ó, a próxima vai ser a última parte pelo visto, né? Tá nóis. Jogou a moeda pela janela assim, sem mais nem menos. Calma, cara. É isso galera. Luta com ele e vai ser no próximo, beleza? Valeu, falou. E até a próxima. Valeu galera. E até a próxima.